E aí pessoal, eu sou Pablo, bem-vindos ao meu canal, de volta. Eu não sei pra onde eu vou não. Mensagens, Sayuri, responder. Ué, e no Tadayama? Será que ela quer que eu fale com a Julia? Eu tenho medo dessa menina. A gente viu a premiação da Sayuri na casa delas na outra noite. E foi uma loucura como sempre. Mas a gente acabou não se pegando, o que foi muito bom pra minha relação com a Sayuri. E será que ela quer que eu fale com essa garota? Bom, fazer o que? Se eu quero me aproximar da Sayuri, não posso perder uma chance dessas. Tudo que ela quiser, eu tô aceitando. Não sei se quero passar lá e encontrar a Julia sozinha. Não sei o que ela vai aprontar. Deixa eu responder ela. Ela já respondeu. Amba, pam, pam. Só se for, se você for, eu também vou. Eu vou estar, logo a gente se vê. Certo. Já são sete. A Julia já deve estar saindo. Melhor eu ir pra lá. Esse lugar é muito pomposo mesmo. Por que eu tenho a impressão que todas as garotas da cidade são bonitas? Isso é muito estranho. E elas conversando comigo assim, parece que de uns tempos pra cá só acontecem coisas boas comigo. Ele tá fazendo uma cara estranha, mana. Ele tá tramando alguma coisa. Que susto, Julia. Ah, perdão. Desculpa, eu tava pensando em um negócio. Isso é isso. Tava pensando em sacanagem. Com certeza. Claro que não. Tá bom, acredito. Enfim, vou deixar vocês conversarem. Tenho que terminar aqui pra poder escapar da minha prisão. Beijos. Até mais. Oi, oi. Lá do meio, vai. Eu acho que você fica linda nessa roupa. Linda, mas... Do jeito que parece que a Sayuri ainda não consegue lidar muito bem com elogios assim. Melhor eu continuar pegando um leve com ela. Tá tudo bem. É só um elogio. Ok. E por que você veio aqui hoje? Veio acompanhar a Julia na faculdade? Sim. Ela tá se sentindo um pouco sozinha. Sozinha hoje e pediu se eu podia acompanhar ela. Mas por favor, não fale o que eu contei. Ela não ia gostar nem um pouco. Não se preocupe. Não vou falar nada. Obrigado. Julia é muito reservada e eu não quero que ela pegue a confiança em mim. Essa cumplicidade que vocês têm é incrível. Pela hora, a Julia já deve estar acabando. Sim. E... Ai, o que foi? Eu queria te chamar... Olá. Oi, Julia, de novo. O que você ia falar? Nada não. Ok. Olhem aqui. E aí, tô no togata. Você está linda, Julia, como sempre. Valeu, mana. E você, coiso? Coiso. Tô no tom, uma beleza. Ai, caramba. Não fala assim com o pau, Julia. Que vergonha. Como a Sayuri disse, você tá linda. Mas só linda? Só. Se ela acha que eu vou cair nessa chamada de delícia na frente da Sayuri, ela tá drogada. Se você diz... Pode provocar, Julia. Ele é um rapaz direito. Desculpa, mana. Ok. Podemos ir. Você também vai? Ixi, será que é uma boa ideia acompanhar elas? Ah, vai, vamos. Se não for problema pra vocês, eu gostaria de ir. Seria legal se você fosse. Pra mim, nada mesmo. Então chega de papo e vamos lá. Não aguento mais esse negócio de pegar o ônibus. Você e eu que tenho que vir e voltar todos os dias. Tem razão. Calma, Julia. Não seja mal educada. Você protege muito ele, mana. Homens... Homens não foram feitos pra gente proteger. A gente precisa usar eles e depois descartar como se fossem lixo. Só nós dois que somos verdadeiras almas gêmeas. Não falei assim, Julia. O Paulo não é assim. Ele é igualzinho todos os outros, mana. Só muda um pouco a cara de otário o cabelo. Tá, né? Ah, Julia. Eu não aceito que você fale assim do Paulo. Ele sempre foi legal com a gente. É o que você acha? Não acho, tenho certeza. Ele foi muito legal comigo no Tatayama. Foi a primeira vez que ele ficou do meu lado daquele jeito. E depois ele te levou na faculdade, mesmo com você querendo sabotar nosso encontro. Ele ainda me ajudou com a roupa pro evento. Ele foi super paciente e atencioso comigo. Só tenho coisas boas pra falar dele. Você é muito bobo, isso sim. Julia, por que você está falando isso? Porque agora ele é o seu melhor amigo e não eu. Claro que não, sua boba. É assim, você só fala dele. É Paulo pra cá, é Paulo pra lá. Parece um papagaio quebrado. Acho que você me estourou as... Cala a boca, você estragou tudo. Julia, você ainda é minha melhor amiga no mundo. A pessoa que eu mais amo. Cala a boca você também. Não minta, só porque tem dó de mim. Julia. Fica de amizade com esse aí. Ele vai te abandonar, tonta. Vai ser deixado pra atar de novo. Julia, você... Parem de falar. Putz, ela tá estourada. Se ele tá fora de controle. Vocês que estão? Vocês não sabem nada de amizade, muito menos de namoro. Acho que é tudo coisa de filme. Xiii, tá estourando. Julia, você não tá legal. Não tá pensando direito. Para de tentar ser superiores. Vocês são os otários. Não dá pra não ficar desse jeito que vocês estão tentando. Acho que pode confiar nas pessoas. Que elas vão ficar com vocês pra sempre. Não é assim. Vocês vão. Droga. Vocês. Se vocês vão sofrer, vai ser muito triste. Droga. Vocês vão acabar infeliz. E eu avisei. Idiotas. Vem aqui. Tô fazendo isso pra... Stambe, né? Droga, mana. Nem sei por que eu tô falando tudo isso. Não fica assim. Eu sempre vou estar com você. Você sabe que... Eu não te acho uma idiota, né? Eu sei, bobo. Eu tô me sentindo tão triste ultimamente. Ahn... Bala lá. Não tá resolvendo o problema. Julia, você sempre vai ter... Eu parar com a mensagem. Agora você tem o Paulo também. Mas ele é só um idiota. Não é não. Ele gosta de você de verdade. Não foi você mesmo que me disse que pode conversar com ele no outro dia? Shio, ele vai ficar se achando. Não seja cabeça dura, tá? Eu acho que eu já passei vergonha o suficiente por uma noite. Também acho. Ei. Estou brincando com você. É. Ih. Ah, eu errei aqui. Ih. Tô vendo sua mala. Fico feliz que você esteja melhor, Julia. Você fica mais bonita sorrindo. Seja fequeiro. Ele tem razão. Não tô gostando de você se juntando contra mim. Como você é boba. Tô se achando muito já. Bom, agora já perdi o ônibus. Eu vou ir pra casa. Vamos então. Hoje você merece um descanso. Ixi. Parece criança, Reba. Agora eu vou dar um tempinho pra vocês até o próximo ônibus passar. Falou, Zma. Até pirralha. A Julia é uma peça mesmo. Às vezes ela fala umas coisas, mas no fundo ela é só uma criança. Ela tá passando por uns problemas agora. Espero que ela consiga colocar a cabeça no lugar. Se você também puder ajudar, eu ficaria muito agradecida. Eu sou a sua irmã e quero te ajudar no que eu puder. Obrigado. E... Oi? Eu queria... Queria chamar você pra... O ônibus... Ai, de novo. O motorista não tá reduzindo. Ei, para. Para aí. Corre atrás dele. Tchau. Olhadinho pra casa. Uma noite com a Sayuri e a Julia ao mesmo tempo não é moleza. E que daneira que foi essa? Foi esse lance com a Julia. Ela meio que surtou. Eu fiquei impressionado com a Sayuri também. Mesmo sendo tímida, ela foi incrível com a Julia. Eu nunca vi a Sayuri tão confiante e tão firme nas palavras. Bom, ela é a principal atalha do país. Às vezes eu esqueço isso. Parecia que a Sayuri queria me contar alguma coisa. Mas a oportunidade nunca apareceu. Mas é o que? Agora é dormir. Nem sabe. Mensagem da Julia. Já tá em casa. Tá tudo legal. Desculpa por hoje. Valeu. A Sayuri não conseguiu te falar um treco. Ela queria te chamar pra sair amanhã. Liga pra ela e faça que... Liga pra ela e não fala que fui eu. Então era isso que a Sayuri queria me falar e não conseguiu. Consegui a recomendação da Julia e ligar pra ela. Ela vai se assustar, certeza. Alô? Oi, Sayuri. Eu falo, tudo bem? Oi, aconteceu alguma coisa? Não. Eu tava pensando aqui... Queria fazer alguma coisa amanhã? É... Tava pensando que a gente podia dar uma volta na cidade chinesa. Sayuri? Ah, é que... É incrível. Como incrível? Eu tava pensando justamente nisso. E... É como se você tivesse lido a minha mente. Assim parece que a gente tá conectado um ao outro. Você acha? Mas isso é tão... Isso vai acontecer mais e mais, Sayuri. Você sabe que eu quero ser o melhor amigo. É por isso que a gente tá ligado. Eu fico tão feliz. Paulo, eu nunca tive um amigo assim. Um especial. Eu também acho, Sayuri. Também acho muito especial. Mas então... Você topa? Sim. Eu quero sair com você. E bom, então amanhã cedo. Onde a gente se encontra? Sabe o primeiro ponto? Assim que você chega no bairro? Sei sim. É onde eu sempre paro. Pode ser lá? Perfeito. Então está fechado. É um encontro. Encontro? Ok. Boa noite, Sayuri. Boa noite. A Sayuri é realmente uma garota diferente. A dificuldade que ela tem em se relacionar. Fico pensando que tipo de coisa ela passou na vida para ter ficado assim. Tão medrosa, sei lá. Bom, já pensei demais. Preciso estar cheio de energia para amanhã. Não estou conseguindo desligar a cabeça. Não. Esse lugar. Oi. Como vai? Você? E aí, Pixie. Me chamando de novo. Espero que não seja nada urgente. Olha, você tem a péssima maneira de se envolver com pessoas perigosas. Como é? Eu te dei o poder perfeito e você tem toda a população mundial para se embrenhar. Mas você escolhe só as armadilhas. Juro que não é de propósito. Primeiro foi aquela garota, Priscila. E agora essa chinesinha. Vou falar uma vez só. Tome cuidado. Tome cuidado para não cair duro. E seu jeito de falar está me deixando preocupado. Todas suas escolhas têm consequências, Pau. Você está cansado de saber disso. É, e o Rio só anda para frente. Sua sorte é que você tem a fada mais sexy do mundo ao seu lado. Agora dá uma foto que só de olhar para você já está me cansando. Pelo menos não fez com a miela. Mas eu decidi só ser amigo dela. Eu tapei. Uou, mano que susto. Já são nove horas. E eu vou fazer a série. E eu não vou fazer a série e me esperar de forma alguma. Bora para dar aquele banho e dar o fora. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Terminei com a bunda do cara. Eu vou dar licença. A important coisa é preciso. Da, rapido.